OVNI Este OVNI estava no céu de Brusque, ao final da tarde e início do anoitecer. Ele aparecia e desaparecia repetidas vezes. OVNI 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 Não conseguimos obter nenhuma informação ou descrição desse avistamento no Vietnã em 26 de julho de 2022. As câmeras de monitoramento do vulcão mexicano captaram um novo OVN saindo da cratera do vulcão na noite de 26 de julho de 2022. Música Música Consegui pegar em vídeo meu primeiro encontro com o OVN hoje, 26 de julho de 2022, em Boston. Vejam como eles voam pelo céu, sem se preocupar em serem vistos. Música 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 Iva, come in, agora. Música 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 Eva, olha aqui. Olha lá dois planos. São dois planos tão perto. Olha aqui. Olha aqui. OVNIS em Quito, Equador. Hoje à tarde, 26 de Julho de 2022. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. São dois. São quatro. O que são? Não sei, parece um... O que são? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL